Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Boy tem os melhores preços e rapidez. Usa o código TIAKOVSKY para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. Boas pessoal, daqui a pouco 10 pessoas no novo desenho de FIFA 14 Ultimate Team. Pessoal, como vocês já estão vendo no Acra, nova equipa, SAG McEF, FIFA Coins Buy, sempre ai arranjar umas coinsinhas. Eu também comprei algumas, inclusive, vocês já sabem, se quiserem comprar coins, pessoal, aproveitem agora este mês e o mês de setembro. Depois vai vir o FIFA 15 e elas agora estão mesmo baratas, depois tendem a aumentar, se calhar. Não sei, mas se quiserem comprar coins, pessoal, FIFA Coins Buy, usam o código TIAKOVSKY que recebem mais 8% de coins. Vocês já sabem, por isso não preciso dizer mais nada. Manos, fiz uma equipa da Série A, vendi a minha brasileira toda, tanto que tenho agora a alemã aqui no banco. Mas fiz uma equipa da Série A em que temos aqui então na baliza. Informe, Andanovic, que é um bom guarda-rede, Xelini, Benatia, TOT, temos aqui o defesa esquerda que é o melhor que eu encontrei, que foi o Armero. Pá, pronto, já é o melhor. Aqui o Maicon azul. Pois, prontos, Pogba, Vidal, Gervinho, Quadrado, Close e Tebes, pessoal. Está mesmo puta de equipa, mano. Eu gastei cerca de 30 milhões, 35 milhões nesta equipa, principalmente aqui o Close. Comprei por 7 milhões e meio, o Tebes comprei por 8 milhões, o Vidal por 5 milhões, o Gervinho por 1 milhão e 600, o Quadrado 2 milhões e 700, Xelini 4 milhões, Benatia, 2 milhões, Pogba 2 milhões e meio, Maicon 100 mil cães, foi? 100 mil cães, extremamente barato. Andanovic, 2 milhões e Armero 250 mil. Pessoal, está mesmo puta de equipa e nós estamos na Divisão 1. Vai ser o primeiro jogo na Divisão 1. Não fiz nenhum jogo mesmo, desde que eu postei no Facebook. Divisão 1, manos, aqui está, siga lá, manos. Vamos lá ver se não encontramos nem gajos ligados, nem gajos com micro ligado. Vocês sabem que isto agora para encontrar o oponente é tipo coisa mais difícil, um oponente de jeito, coisa mais difícil do mundo. Os subidores da EA, ó, uma bosta. Mas pronto, pessoal, deixarem um likezinho, nem que seja por esta equipa, vamos tentar rachar até os 1500 likes aqui neste vídeo do FIFA, acho que merece. Está mesmo, uma equipa beast, mesmo beast, está mesmo uma grande equipa, manos. Eu gosto, é, está muito feliz, como todos os jogadores são fixos, pá. Agora, o que eu trajo é que, parado, parado, parado. Há aqui um gajos, mas tem a notícia má. Eu na Divisão 1, pessoal, peço desculpa, mas eu não vou arriscar ir com estes gajos, manos. Divisão 1. Ir com um gajos lagado na Divisão 1 deve ser a pior coisa do mundo. Eu só não percebo, desculpa, eu só não percebo, como é que é possível na Divisão 1, olha, um gajos com micro, esquece. Como é que é possível na Divisão 1 estar em gajos todos lagados, manos? Explica-me, como? Como? É que eles tomam todos lagados, mano. Há gajos tomando tudo lagado. E depois, claro, como a pessoa dizia, tipo, eles parecem que já estão habituados a jogar com leg. Nós não. Fodeu para nós, pois. Enfim, já sabem como é que é. Pá, altera isso, né? Altera isso. Mas pronto, vamos ver como é que isto corre. Primeiro que eu encontro um oponente é para vocês verem a seca que eu apanho. Às vezes vêm aqui, vamos jogar a fita, vamos jogar a fita. Faço um jogo, estou aqui meia hora à espera, faço um jogo. Depois vou para fazer outro, estou à espera outra vez todo o tempo e já no jogo. Porquê? Olhem para isto. Servidores de merda, manos. Na sério, aí é mesmo de merda, manos. É chunga estar a dizer isto, manos. Mas fogo. Olhem o que custa encontrar uma equipa para jogar de jeito, mano. Um oponente de jeito, manos. Não dá, manos. A sério. Os servidores estão mesmo muito maus. Os servidores estão mesmo péssimos. Eles mesmo melhorar as coisas, só pioram. Mas pronto. O que é que se está a fazer? Parece que gostam de perder clientes. A sério, por favor, olhem para isto. Estão a ver. É crack totalmente parado. Enfim, vamos. Arranja-me-nos uma equipa para jogar, pá. Um player, por favor. Um player que não esteja ligado nem com o micro ligado. Agora também toda a gente não sei porquê decidiu ligar o micro no FIFA. Lembraram-se, olha pá, vou estar a falar. Nem sequer estou a ouvir o outro, mas vou estar a falar eu, pá. Oh, que era. Vocês devem estar a brincar comigo. Foda-se. Vocês estão a ver o cancro que eu apanho para jogar um FIFA? Não sei o que eu vos digo. A maior parte das vezes eu nem sequer faço Season Online quando venho jogar. Quando venho jogar é sempre com amigos. Ou com o E-Face, ou com o Tuga Massa, ou com o Selene. É sempre com eles a maior parte das vezes que eu costumo jogar. Porque vi jogar para aqui. É totalmente seca, manos. Por isso que eu acho que nunca cheguei tão cedo à Divisão 1. Não cheguei mais cheio à Divisão 1. Sério, mano. Cheguei-me-me secante. Estes servidores são mesmo podres, mano. Existem os servidores bons, depois os servidores maus. Embaixo dos servidores maus estão os servidores da EA. Para ser. Olha, como vocês podem ver. Desculpa por isto, não é? Mas vocês já sabem que eu gravo tudo. E só vou dar um corte se isto realmente demorar bastante tempo. Que é algo que me parece. Olhem-me para esta... Ai, ia ser uma anestesia muito alta. É que já vou jogar. Já vou jogar deseado. Já começo a jogar pior. Se encontrar um player, custa muito. Custa muito encontrar um player. É isto aqui. Sashing for the opponent. Só devia entrar quando encontrássemos um oponente. Não, não, não. Não encontrou-se ninguém. O que é que se passou? Não está aqui o oponente. E pronto. Dois aninhos. Já espera do oponente. E agora não encontrou ninguém. Espetáculo, manos. E pronto. Já vou estar aqui um bocadinho à espera. A ver se aparece alguém. Waiting for the opponent. Imaginem os milhares de jogadores que existem de FIFA espalhados. Nós não encontramos um. Estão a perceber? Oh, e ora o oponente left the match. E nem sequer tinha o oponente. Foda-se demais, manos. Demais. O teu oponente saiu da partida e nem sequer tínhamos o oponente. Dá-me parecia que vai ter que dar um corte, manos. Infelizmente. Eu não curto nada a dar cortes. Tiago ganha um tipo. Tudo direitinho. Tudo de seguida. Mas acho que vou ter que dar um cortezinho, manos. Também não quero que vocês apanhem mais checa. Acho é que aquilo, né? Que eu vou... Eu até vos vou mostrar as horas no telemóvel. Vou dar algum corte e depois vocês vão ver. Pessoal, olhem aí na web. Não sei se estão a conseguir ver. Mas são 5 e 40. Hum? 5 e 40. Vou dar um corte, manos. Já volto. Quando encontrar o meu partido. Após... Pá, ganhar cancro, né? Vamos ver que eu também vou ir para a brasileira. Ora, podem ver na web. São... 17 e 47, sim. Tive que estar aqui, filha da puta. 7 minutos, pá. Tipo, 8 minutos. À espera para encontrar um gajo não agado. E sem micro. Sério, manos. Já ganhei cancro. Já venho mesmo aziado. Já estou aziado. Pode ser que já estou aziado. Fogo. É que uma pessoa vem jogar mesmo contente da vida. Hã? Ainda por cima. A ira por sigo lá, pô. Ok, filha da puta, mano. A sério, filha da puta, mano. Uma pessoa vem jogar contínuo da merda. Os servidores da EA são uma merda. Fica-se aqui à espera. 2 horas. Claro, uma pessoa vem aziada. Vem jogar aziada. Enfim. Foda-se. Depois, na próxima, o jogo começa assim. Está-se bem, mano. Não há problema. Foda-se. Já se está aziado e já. Qual é o problema agora? Outra isso de servidores? É sério. Foda-se. Uma empresa tão rica não consegue meter uns bons servidores. Foda-se. Que não é esqueço que me mete. E aí? Deixei-me os mais ricos. Deixei-me as mais ricas. Empresas mais ricas. Não mete servidores a bombar. Foda-se. Estar aqui, tipo, 8 minutos. Mais aquele... 8 minutos. Mais o tempo. Estive à espera convosco. Vai, um quartinho de hora, vá. Um quartinho de hora para aí. Só à espera para jogar. Sério, pessoal. Deixem a vossa opinião aí. O que é que acham sobre isto, mano? Eu, a sério. Fico mesmo fudido. E pronto. Vocês podem ver. Já comecei a perder. Possivelmente para perder o jogo. Mas olha, mano. Não posso dizer nada. E eu digo, pessoal. Estava cheio de pica para gravar. Posso já que não estou tanta como estava. Mas estava mesmo com pica para gravar. Estava mesmo apto a jogar FIFA. Lá está. Depois. Passava maiorita. Só depois de passar a meia hora é contra uma partida. Por favor. Já tinha feito um jogo. O tempo que esperei tinha feito um jogo. Só para vocês verem. Mas pronto. Ai, eu trice de cérebro. Já sei. Estou revolta, mano. Mas pronto. Se não há a siga, mas é a jogar. Está a um zero. Não tem nada a ver isso. O jogo não falta muito para terminar. Tipo, a brasileira é foda. Que gajo se for rápido. Foda-me. Não há bocado. Gola a porco. Filha da puta. Mas pronto. Estamos na divisão 1. Tudo balco. Como é óbvio. Está-se bem. Se eu tiver oportunidade, também não vou esquecer. É falta o caraço. Jor-me. E amarelo. É mais. Se está mesmo tudo hoje para masiar. Caralho. Não vou ganhar esta merda. Opa. Teves. Teves. Chupa-me os bois. Chupa-me os bois da merda. Caralho. Meus casos de golo a porco. Chupa-me os com um golo a porco. Também. Eu disse que se tivesse oportunidade, não ia perdoar. Não perdoou, pá. Não perdoou. Golo a porco também. Chupa-me. Vai-lhe ver que ti são. Sim, sim. Isto está. Óbvio. Até dá duas vezes para ti. Duas vezes. Chupa-me, pá. Foste marcar a porco. Óbvio. Deve estar ziado lá em casa. A destruir a casa mesmo. Pegar na cadeira mesmo. Vamos lá. Siga. Que a equipa brasileira é foda, manos. A equipa brasileira é foda. Só não tem aí muita força. Tirando o Hulk, não é? Com o Hulk, pronto. O Hulk é um caso à parte. Bem jogado. Ganha Close. Este Close, eu só tenho mal a dizer uma coisa dele. Não tem skill nenhuma. Tenho dois... Two-star skill. Vejam lá. Só tem dois skill, a sério. De resto, ele tem um grande arremato. Tem uma grande cabeça. Agora a skill estraga-lhe completamente a carta. Não é estragar completamente, não é? Não deixa de ser um grande avançado. Mas acho que tira-lhe muito valor da carta. Se ele tivesse três, pelo menos, já era bom. Agora dois. Dois não dá para quase nada mesmo. Até há jogadores de bronze que têm dois skill, por favor. Não é assim. Está um... Primeiro jogo da divisão um, manos. Divisão um. Não é brincadeira. É a melhor divisão do FIFA, pá. Bem. Olha lá. Ganha. Opa. Leva. Não perde. Isso. Close a aparecer. Não foi para o close. Aí. A grande a corte, mano. A grande a corte. A corte mesmo à ninja. Ui. A adivinhar este. Lá dentro. Ai, Jesus. O que é que foi? Fora do jogo. Ou falta? É, isto é fora de jogo. Isto é fora de jogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isto fora de jogo partem-me todo. Ai, meu Deus. Ai, Tevez. Tevez. Mais rápido. Tínhamos aproveitado ali o erro dele. Tinha-se de golo. Mas juro, se tiver oportunidade, neste gajo sempre gola a pôr. Mesmo pelo prender. Vem, caralho. Não vai chegar. Não vai chegar. Calma, calma. O jogo está. Está um um. Está um um. Pronto. O seu empate já é melhor que a derrota. Mas vamos tentar ganhar. Como é? Vem, Nathia. Ganha isso. Vem, Pogba. Mal passe. Mal passe. Benathia. Perigoso isto. Boa, boa. Em cima. Vem, Gerbinha. Vidal. Boa. Mete embaixo. Isso. É o Maicon. Não devia ser o Maicon aqui. Vamos tentar dar. Não, não foi demasiado. Está fora ou não? Está nossa. Está nossa. Prontos. Calma, calma. Bem, bem, bem. Pogba não faz as leiras. Vidal. Pogba. Vidal outra vez. Tebes. Lá dentro. Isso que é, mano. Que sorte. A sério. Que sei. Meu Deus. Que vem jogando. Olha lá. Close. Sorte. Se achas que seja melhor. Está lá o Benathia. Não. Está lá o Sirigu. Sirigu. Guarda que és que eu por acaso não curto muito. Não, não deixa sair. Não deixa. Aí, cai. Tem calma. vai. Vai. Nossa. O gajo está a sentir a pressão. O gajo está a sentir a pressão. Oh, caralho. Será sério o quadrado? É quadrado e triângulo. O rapaz. Ramírez. Vai meter-te a gola a porco outra vez. Ai, que puta de corte. Que puta de corte, mano. Ele já ia para gola a porco. Era direitinho aquela. Esta era direitinha. Estava-se mesmo a ver. Tebes. 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 Tebes apanha. Tebes corre. Caralho. Foda-se. Rato do caranças, mano. Podia ter corrido. Não. Foi mesmo tipo. Olha a bola. É que ele podia ter corrido na boa e apanhava a bola na boa. Mas não, pá. Não, pá. Boa intercessão. Intercessa outra vez. Vem. Vem. Dá embaixo. Opa. Tebes. Tebes. Anda lá, meu. Tomei fucking hot. Que tebes. Tebes. Gervinho. Ah, muito mal. Muito mal, pá. Nunca tinha testado por acaso os remates neles. Tenho mesmo que testar, tipo. Para ver se eles são bons nestes tipos de remates. É, isto não é falta ao ser árbitro. Ai, Armindo. Armindo. Se isto é falta, vou ali bem já. Ah, foi bem close. Foi bem close. Close. Close quando falha um remate. Sabem o que é que eles dizem? Ei. So close. Vamos ver. Ah, enfim. Não dá pra ver nada. Debes. Ei, o que? Não. Perigoso. Perigoso. Ei, o que? Mano. Já está livre para ele rematar. Perigoso. Isto já acabou a primeira parte? Ei, o que? É jogo super rápido, tipo. Como é que estão os status? 6, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 5. Tenho mais remates à baliza. Bem, anda close. Mesmo sem skills, conseguiu fazer aquilo. Não sabe como. Ok. Ele rematar com este pé é mau. Não é? Pois. Nem sequer. Tentei. Alexandre Pato. Ui, não. Não pode. Não pode. Ui, ando em decepção. Vem, Nátia. Ai. Ui. Estava a ver quem é que ia sair dali. Já estava mesmo com o coração nas mãos. Vamos lá. Este jogo está remitado, pessoal. Não dá pra dizer quem é que vai ganhar. Não está caído para ninguém. Está tipo... Estava os dois a jogar bem. Bem. O que é que cruzamento de chota foi esse? Eu não sei se cruzamento bateu na defesa dele. Mas cruzamento, se não bateu, foi mesmo mau cruzamento. Ui. Bem jogado. Bem jogado. Não é falta ser árbitro. É isso, Hermínio. Estás a trabalhar bem. Eu depois pago. Não era para este. Anda. Ai, que puta. Fiz ali uma boa pressão. Mas era para quem estava mais lá em baixo. Não vi quem era. Vamos ver se eu já era bem. Ai. O que é? Fudeu. Olha o gol lá por aqui a acontecer. Eu vou ver. Chupa, mo. Já ia tentar outra vez. Este cara já vem só para os gols já a pôr. Opa. Close. 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 Ui. Que puta de chapéu. Ui. Que puta de chapéu, mano. Não. GG, mano. GG. GG. Hashtag GG nos comentários, mano. Ai, que puta de chapéu, mano. Ai, o quê? Ganda chapéu, não. Tau. Ai, naikod. Meu Deus. Que lindo. Que golo, mano. Que golo. O João. Bora lá, pá. É estar a destruir a casa lá outra vez. Calma que senão não acabou. Uma derrota já é difícil de termos. Mas um empate... Nada nos chafa para já. Interceta. Bem. Para a frente. Em cima. Ui. Era mais força. Mais força. Não, não, não. Interceta. 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 Anda, anda. Não há falta. Boa. Grande intercetão. Não era para aí, caralças. Não era para aí. Bem, bem. Tebes. Já não há. Tebes. Não desiluto. Tebes. Rato, mano. Faz-me lembrar um rato. Ei, ei, ei. Interceta. Ai, meu Deus. Fodeu. Ui. Grande Andanovic. Se eu agora este... Ah, eu preforo um preto. Sim, mas eu preforo para mim nunca mais. Fogo é grande a frangueira. Agora este Andanovic defende muito bem. Ei. Não é falta. Agarrou ali. Ora, mim. Está atento. Não há pressão. Pressão nele. Pressão nele. Pressão nele. Opa. Cuidado. Boa, boa, boa. Oh, my God. Que boa bola. Anda, 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 anda. Anda. Isso. Não para. Não para. Ah, caralças. Tinha atirado mais cedo. Se calhar chegava lá. Não há pressão aí embaixo. Opa. Armero. Oh, fodeu. Vai lá, Pogba. Armero. Anda, anda. Tira, tira, tira. Tira, Celini. Vem, vem. Tira, tira. Ainda não está. Boa, boa, boa. Em cima. Bom passo. Para a bola. Uh, o Gio está a puxar para trás. 27, 27. Fora do jogo. GG. Vamos embora, pessoal. 2-1. Está um bocado de pressão este jogo. Está um bocado de pressão. Oh, ter isso minha. Oh, ter isso minha. Mal jogado da minha parte e não vou mamar com o que causa disso. Ganha. Bem. Ei, oh, Tebas. O Tebas só está a fazer as neiras neste jogo. Só está a fazer as neiras. Ele costuma jogar tão bem com ele. Só está a calhar mesmo mal com ele. Oh, não consigo fazer nada com Tebas neste jogo. Mal jogo para Tebas. Mas, pah. Oh, pah. Oh, pah. Ah, meu. Que louco, mano. Este jogo fala a pena. É o coadinho. Pode ver se mesmo. Tem uma grande armada. Tem de baixo. Manos. GG. 3-1. Acabou o jogo para o gajo. Acabou, mano. GG. Acabou. Acabou. Agora sim. Está a vitória, mano. Está a vitória aqui. Primeiro jogo da primeira divisão. Vitória logo. GG, mesmo. A vitória. Vamos lá. Opa. É de nem deixar passar agora a bola. Vamos mudar para outra defensiva mesmo. Outra defensiva para fora de jogo. Outra defensiva, pessoal. Só mesmo para... Ele não quer que eu marque. Olha este passe. Anda, anda. Sim, mas sim, mas sim. Oh, meu Deus. O Pogba fica a estar à espera da bola. Por quê? Grande intersecção. Meu Deus. Já sei. Puta de intersecção. Tentar dar ali no Tebes. Será que vai chegar desta vez o Tebes? Anda lá. Chega, 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 chega. Bem, bem. Anda lá. Está o closezinho ali. Está o close. Ai, close. Foi close. Lá está. Foi close mesmo. Para quem não sabe, close em inglês quer dizer tipo... Quase. Leste. Tipo assim. Close. So close. Não é com K, é com Q. Mas lê-se da mesma forma, tipo. Oh, 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 oh. Ah, um bocado mal agora. Um bocado mal. Um bocado mal. Tinha aí o Tava a tentar apanhar o pé direito dele. E rematei sem jeito mesmo. Foi decepção. Opa, opa, opa. Oh, meu Deus. Ninguém vai lá, sério. Caralho. Os jogadores às vezes parece que adormecem em campo. Ei, tem calma, boy. Calma, calma. Está ganho, pá. Tente calma aqui, pá. Está ganho. Agora vou mudar para outro atacante. Outro atacante. É isso. Olha lá. Boa. Bem. Dá. Bem, bem. Vai lá. Ao menos agora não ficou dormido. Má finta da minha parte. Não pode, não pode. Aí não é penalti. Ah, ah, este termina. Trabalhar bem. Ah, eu puxei a bola para a frente. Ele é que interceptou. Se ele não interceptasse, estava isolado. Estava isolado, simplesmente. Aí, golo. Dá golo esta. 90, golo. 3-2. Foda-se. Outra defensiva agora. Outra defensiva. É melhor. É melhor. Não vamos deitar tudo a perder. Por favor, não. Isto não pode acontecer. Ah. Não está fora. Não foi bem. Não foi bem. Pensava que estava por menos, por acaso. GG, manos. Primeiro jogo da divisão 1. 3-2. Excelente jogo que tivemos aqui, por acaso. Foi um grande jogo, mesmo. Dois golinhos ali do Clouse. O Clouse jogou muito bem. E 9.5 para o Clouse, como é óbvio. No aumento de jogo. Deus logo. Como é que ficaram agora? 7 matos a baliza nossos. 4 deles. Pessoal, GG. Ganhamos. Pá, primeiro joguinho. Primeira divisão. E primeira vitória. Pessoal, obrigado a todos os primeiros de vindo. Esqueçam logo que temos de um botinho às 6 meses. Querem comprar com os já sabem. Fifa, Coins, Barre. Um grande obrigado, pessoal. Fiquem bem. Até logo. E fui. Fui.